Amém, amém, Senhor meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, no poder não são da Tua Palavra, no nome de Jesus, amém. Deus quer a insistência dos nossos pedidos, esse é o título da Palavra de hoje. Alguns pensam que, será que Deus quer me torturar? Será que Deus quer me obrigar a repetir o mesmo clamor, a mesma angústia, a mesma preocupação, todas as vezes, porque Ele quer me ver sofrer por acaso? Não, tem três razões para Deus te fazer repetir o mesmo pedido muitas vezes. Vamos ler primeiro o foco principal, que é a insistência. O Senhor Jesus nos contou uma parábola, pastor Maíldio, ultimamente tem sido exatamente só você que tem lido aqui, Lucas 18, de 2 a 8, o Senhor Jesus contou uma parábola, onde ela foi bem sucedida, apesar de que são patamares incompatíveis, impossível que esse que libera a questão, impossível lhe atender a pedinte, mas o Senhor mostra aqui que o foco principal se chama insistência, e esta insistência foi o que garantiu a vitória. Pode ler. Lucas capítulo 18, versículo 2 Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, Bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Qual é o foco principal? O que é que ativou o milagre? O Senhor associa a insistência com fé? Veja, posições incompatíveis. Não tem como associar uma viúva pobre, naquele contexto, a um juiz. Porque para início de conversa, naquela época, as viúvas eram atendidas por líderes religiosos da comunidade. Elas não podiam jamais sair daquele patamar. Qualquer viúva, quando se tornava viúva, se registrava como viúva. O próprio governo delegava ela na mão de alguém dentro da sinagoga, que chamaríamos hoje de fariseu. Todas as demandas dela para alimento, etc., o fariseu, a sinagoga é quem a administra. Ela não tem acesso a nenhum patamar governamental. O juiz é a autoridade suprema abaixo de Roma. Ele nunca vai atender um pobre sequer. Quanto menos uma viúva que não tem como. E o Senhor nos conta uma parábola que, naquela época contada, ela não dá liga. E o Senhor diz, vejam o tamanho da conquista do milagre. Olhem o incompatível. Olhem o desligamento distancial. Olhem. Olhem uma viúva pobre, tão inacessível a um juiz. Foi lá e conseguiu o que queria, porque ela insistiu. E aí ele chega para nós e diz, o Pai Celestial, como diz em Romanos 8, 31, em diante. Aquele, começando no 32, quando diz. Aquele que nem o seu próprio filho propôs ele. Antes deu por mim e por você. Agora vai negar para mim e para você uma coisa colateral. A perda do próprio filho. Como não nos dará com ele todas as outras coisas? O Senhor diz, por acaso, um pai que dá o filho por você. Por você insistir. Será que ele não vai te atender? Mas o que me chama a atenção é que ele liga isso com fé. Fé. Aqui nessa parábola, o Senhor desligou da nossa mente. Autocomiseração, autorejeição, autodepreciação. Por que muita gente não recebe de Deus? Porque eles se aproximam de Deus com o quê? Mas quem sou eu? Eu já vi muito crente morrer em beira de caminho, na belada. Não recebe. E eu não tinha experiência. Eu não era ainda pastor de igreja. Eu era pastor flutuante, de progresso só fora. Mas eu via muitos assim, me falavam pastores. Me contando de povo. Olha, me ajude a orar pela fulana, pelo ciclano. E eu não entendia. Mas pessoas boas, por que o Senhor não atende? Aí foi quando Deus começou a me amadurecer. Indo nos montes orar. Ele falava para mim, pedinte. Espírito de pedinte. Eu não entendia ao que Deus se referia. Até que então, quando o pastor eu ia pegar nas igrejas. Pastor me contando dizia, mas me conta melhor. E eu comecei a detectar um denominador comum. São pessoas que chegam para Deus. Não pedem. Não pedem. Mas quem sou eu? Então a pessoa é boa. É igual você ter um filho e ninguém sabe o que ele quer. Ninguém sabe. Ninguém tem noção. Está lá, está revoltado. Está amargurada. Está em depressão. E ninguém sabe. Porque não abre a boca. Olha, nós temos um quadro que não precisa ler. Isso aconteceu em Esdras 8 ou 22. Diz que Nemias teve grandes conquistas. Esdras teve grandes conquistas. Temos alguns personagens aí. Tiveram grandes conquistas. Porque pediram e receberam. Foram específicos. Mas você tem um personagem dizendo, olha. Eu falei para o rei que meu Deus é favorável. Cuida dos que o servem. Pedi para ele um monte de coisa. Ele deu. Mas fiquei com vergonha de pedir para ele um exército. Para nos proteger no trajeto. Porque, volto a dizer, Vergonha. Porque eu já falei que Deus cuida de nós. Tudo bem. Deus cuidou mesmo. Você não pediu por causa disso? Para honrar Deus? Está bom. Deus cuidou. Mas entenda uma coisa. Se ele tivesse pedido, O exército estava lá. Ele teria tido uma tranquilidade maior. Por mais que Deus cuida dele. E o Senhor fala para nós enfático. Uma parábola que não dá liga. Mas ele diz. Ela é funcional. Porque você, ao entrar na presença de Deus, Não tem direito de dizer que é a barata da igreja. Quem sou eu? Você não tem desculpa para deixar de pedir. Porque acha que está incomodando. Tem gente que acha que pedir para Deus algo a mais. Está dando prejuízo. Tem gente que tem aquela coisa de, Eu vou dar trabalho para os anjos. Eu vou fazer os anjos agora ficar fazendo full time. Fazendo hora extra por mim. E a gente percebe que essas pessoas são enganadas. Na sua própria imaginação. Por conversa de demônios. Quando o reino de Deus é completamente ao contrário. O reino é ativo. Os anjos só andam com pessoas. Que dão no bom sentido trabalho para eles. O anjo só anda perto de mim. Se ele vai fazer alguma coisa. Entenda isso. O anjo que vai ficar ocioso, inútil e infrutífero. Ele vai clamar ao arcanjo. Arc, número um. Ao anjo superior. Por favor, me remaneja. Eles fazem isso. Acredita em mim. Eu sei. Eu já vi. Eles pedem remanejamento. Eles precisam trabalhar. É alguém que está com energia. Precisa gastar em algum lugar. Os anjos têm força de Deus nas costas para produzir. Mas eles não podem trabalhar. Porque o povo não insiste. Pastor, você falou que tem três razões para Deus querer que eu insista. Quais são? Meu Deus, são tão fáceis. Tão triviais. Tão compatíveis. Número um. Por que pedir muito? A matemática humana, ela fecha. O ser humano, tudo que recebe rápido, rápido menospreza. A palavra de Deus é muito clara. Bens ganhos, as pressas, diminuirão. Você vai dar muito valor para uma coisa que você ganha em uma oração só? Não tem. Tem tão pouca gente. Aqui está todo mundo de acordo. Como pode? Eu faço uma oração só e eu ganho não sei o quê? Poxa, então isso aí foi só uma oração. Amanhã eu faço outra, eu ganho outra coisa. Então, na mente humana se tornam desprezíveis milagres de Deus. Deus não pode se dar a esse luxo. Porque tudo que Deus faz é algo que tem que ser eterno na tua vida. É algo oriundo do sobrenatural. Tudo que Deus planejou, orientou, fez uma logística de entrega para você. Viabilizou, fez um sincronismo de fatos. Isso não vai poder se resumir em uma oração tua, eu te garanto isso. Não pode. Puxa, para a pessoa ter um diploma qualquer, qualquer curso por aí é seis meses. Médico não sei se é quatro ou seis anos. Então. Mas chega para Deus, quer fazer uma oração só. Deus não me ama, não me quer, sabe? Eu clamei. Não aconteceu. Desisti. E quanto tempo você orou? Um mês. Mesmo, há quanto tempo você levou para pegar o diploma para engraxar o selo sapato? Eu uma vez quis aprender, eu recém-chegado nesse país. Eu quis aprender mecânica, eu fiz na escola. Aí eu não sabia. Eles falaram, olha, você se inscreve. Eu mal falava o português ainda direito. E a gente vai ensinar, tá bom. Aí eu sentei na classe, o pastor falou, falou, no fim não disse nada. O que ele ensinou não lembro até agora. Aí eu perguntei da duração do curso. Era de um a dois anos. Pensei, um a dois anos para eu aprender a mexer como mecânica. Puxa. Não reclamei, mas fui me formar melhor. Eu descobri que a carga horária de um diploma para ser um bom mecânico era aquela mesma. Eu me mandei. Nem eu me aguento um ano. Vou aguentar um professor no meu ouvido. Fui aprender sozinho. Me enfiei debaixo de carro lá. Me meti a sábio e aprendi. Mas veja. Eu experimentei isso. Ninguém me contou. Um ano. Agora, quer abrir os céus. Quer acessar o sobrenatural. Quer chamar a existência. O que só Deus pode entregar. Quer viver o que? O eterno. Porque a minha Bíblia diz que a porta que Deus abre, ela não fecha mais. Quer viver o eterno. E cansou no mês. Cansou no ano. Então, repito, você não tem bom futuro para o teu filho. Você planejou que ele estudasse há quantos anos. E isso nos chama a bater na porta. Toda vez que ele faz a prova, ele não está batendo na porta. Ele não está clamando por uma oportunidade. O que é a prova? É clamar por oportunidade. O que é o diploma? Uma oportunidade às portas. Agora, chega para o sobrenatural e num mês cansou. Três meses. Achou muito. Seis meses. Isso já é demais. Ué, já é demais. Mas você continua indo na escola a estudar, meu Deus do céu. O teu diploma humaninho não saiu. Mas você já desistiu. Então, número um. Porque Deus quer que eu insista, pastor. Para eu ser uma pessoa repetitiva, um papagaio, um cara que... Não. É porque o que se ganha fácil. Deus já conhece a mente humana. Não se dá valor. Agora, ore, jejue, clame. Bate na porta. Deus vai lá e entrega. Ninguém mais tira da tua mão. Porque só você sabe o preço que você pagou. Para ter a vitória de Cristo na mão. Como ela já está chegando. Porque o Senhor falou para mim. Fala sobre o tema. Porque agora é tempo de reclusão. Meu povo está com tempo sobrando. Avisa eles para orar muito. Porque eu já estou entregando. Estou acelerando. Abreviando os tempos. Aplaude a Deus. Aplaude em nome de Jesus. Segunda razão. Porque Deus quer que eu insista. Nós temos que entender o que diz lá em Salmo. Desde que 115 até 116. Deus entregou a terra na mão dos filhos dos homens. Os céus são do Senhor. Então o que o Senhor falou lá em Mateus 16. O que vocês ligarem na terra vai ser ligado. E o que desligarem nela. No céu nós vamos desligar. Há uma abóbada de resistência. Está lá em Efésios 6. O apóstolo Paulo movido pelo Espírito Santo. A partir do versículo 10. Ele explica. Ele diz que tem uma abóbada de resistência. Céus que você não vê. Chamados de segundo céus. Eles são de bloqueio. É uma coisa fenomenal. Uma coisa acirrada. Uma briga dos quintos dos infernos. Você tem um Daniel lá em Daniel capítulo 10. Desde o 9. Ele já começa aclamando. E ele não leva um dia, dois. Ele leva 21. 21 dias por um problema que não é dele. Poxa. E o arcanjo chega e diz. No dia que você começou a orar. A ordem foi liberada. Mas eu tive resistência numa esfera que você desconhece. E a briga foi feia. Ele fala para Daniel. Eu recebi reforço de outros anjos. De outro arcanjo. Quando você ora. Você está pegando um martelo na mão. E você começa a bater numa barragem. Eu já vi a cena. Eu já vi muitas vezes gente orando. E eu via eles e os anjos ao mesmo tempo. Simultâneo. Pegando marretas e batendo. Quando você começa a orar. É uma barragem impenetrável. É algo de concreto. De bloco. De pedra natural. E dá a impressão. Por isso que os que começam a orar. Tem a impressão que nunca vai acontecer. Porque você tem a impressão. De que isso não tem como romper. Impossível forar esse bloqueio. Os demônios são rançudos. São resistentes os malditos. Eles não vão sair. Porque você pede licença. Eles tem que ser tirados. A força é lançados no fundo do inferno. Senão o caminho não é desimpedido. Entenda isso. E aí você olha para uma coisa. Que você diz. Meu Deus do céu. Que coisa medônea é essa. Que esfera é essa. Como é que eu vou passar por isso aqui. Mas Deus diz. Olhe. E aí você no início. Continua com a sensação. De que teu oração não está chegando no teto. Ela está chegando. Não é no teto. É no céu. Mas o teto que você está se referindo. É uma barragem de aço. Mas veja. Você continua orando. E o martelo na tua mão começa a ganhar fogo celestial. E daqui a pouco as marretadas começam a causar rachaduras. Aberturas no flanco do inimigo. Desestruturar aquela esfera ali. Daqui a pouco parece vidro. Você bate assim. Estoura inteiro. Desaba. Vai para o chão. Que coisa impressionante. Vido. Você pensa. Esta fase. Que se torna como vidro. Transparente. É quando você já começa a sentir mais a presença de Deus. Tratando do mesmo tema. Você vai orar pelo mesmo assunto. E já entende que não é repetição. Entende que é forar bloqueio. Que é guerra mesmo. Que é investida contra o inimigo. E aí você começa a sentir mais a presença de Deus. Você começa a se sentir mais forte no assunto. É porque o inimigo já está cedendo o lugar. E às vezes o maldito dá evidências. Por mais que ele faz de tudo. Um rato. Eu já passei por esse fenômeno. Uma vez eu perturbei um líder meu. Chamei ele até de covarde. Porque eu tinha a sensação que teve um rato indo atrás da geladeira. E o maldito. Você cutuca, cutuca, cutuca. Você bate a vara do lado. Raspa no rato. O maldito. Ele não sai. Te dá a segurança que não está acontecendo nada. Mas no meu caso. Como eu estava desconfiado. Eu sacudei a geladeira inteira. Quase joguei ela fora. Aí ele correu. O que? Eu corri da cozinha. Tranquei. Liguei para o líder meu. Eu não quero covarde. Vai lá matar ele. E um dos dois sai vivo. Porque quando ele entrou. Eu tranquei a porta. E eu mesmo com a saída de casa. Chamei a polícia. E eles não vêm. Porque eles têm medo de rato também. Faz o teste. Meu. O inimigo é igual. Você dá a flechada ao maldito. Ele já está ofegante. O fogo já está queimando ele. Mas ele não dá o berro. Para você não imaginar. Que está acontecendo alguma coisa. Para você ceder. Para você retroceder. Para você se distrair. Para você procurar outra coisa. Para você mudar o foco. E para você não pior duvidar de Deus. Achar que ele não está fazendo nada. Que ele não te ama. Não te quer. Quando de repente. Há um estourar no céu. E é cento por um. Quando Deus faz o milagre. Oriundo de oração. Para Deus te encorajar. A empreitadas maiores. Ele sempre atende. Cento por um. Aplaude a Deus. Por isso aplaude em nome de Jesus. Terceiro foco. Porque Deus quer que eu repita. A mesma oração. Para você se manter focada. E focado. Simples assim. Como você pode ter alguém orientado. Alguma que tem. Foco. Prisma celestial. Se essa pessoa hoje ora. Porque precisa de uma cura no pé. Mas amanhã já ora. Porque precisa de sal na dispensa. Depois de amanhã ora. Porque o Covid pegou não sei quem. Não tem foco. Agora. Nesta vida. Quando orientava. Não estou orientando mais. Quando orientava até sobre treinos. Eu falava. Preciso de você sete dias para isso. Você não pode se cuidar. Você precisa de sete dias. Porque tudo que você faz sete vezes. Se torna padrão. Você sete vezes. Sei lá o que. Tomou café sem açúcar. Oitava já. Pegou. Bateu. Pegou. Estou no hábito. Sete noites sem dormir. Depois só com remédio para retomar. Por quê? Porque a natureza humana. O que ocupa a tua mente. O cérebro vai sonhar. Isso é fato. Você vai. E pede. Daqui a pouco vai e pede de novo. Aquilo já está fazendo a tua cabeça. Como é que eu sei. Se a pessoa que está falando do tema comigo. Ela orou. É quando você mais ou menos aborda o tema. E ela é espontânea. Se eu pego um líder meu. Que chega para mim e diz. É avivamento. Bateu. Pegou. Eu já sei. Está orando. Está orando muito. Está falando com Deus sobre avivamento. Olha para o lado esquerdo. Porque na igreja da esquerda. Onde sentam os líderes. Os pastores primários. Eu já sei. Está orando muito no tema. Ah pastor. É. Cura já. Já sei. Está orando muito por cura. As milagres. Pegou. Bateu. Pegou. Já faz parte integral do teu próprio ser. Da tua existência. Aquilo que falamos. A palavra é clara. Em provérbios 18. E em diante. O que sai. Da minha boca. Me dá vida. Ou morte. Depende. Se eu estou vivendo vida de oração. Algo em mim está se inflamando. E eu estou começando a fazer parte integral. De um projeto de Deus. De uma oração. E isso está me mantendo aceso. E focado. Uma vez eu sentei com uma serva de Deus. Uma princesa. Pastora Neuza Tioca. E eu estava falando para ela. De umas coisas que andamos orando. E eu falei rápido para ela. Mas disparate. Uma lista de itens. Mas foi coisa de. Para se dizer em 30 segundos. Disse em 10. E aí disse para ela. E quando terminei de falar aquilo. Eu pensei. Eu já estou treinado. Já fez a minha cabeça. Porque de tanto que eu repeti isso. Já está vivo em mim. E agora para o anal expandir. 10 segundos. O que diria-se em 30. Deus precisa te manter focado e focada. Agora imagina se você ora sobre. Finanças. E não para mais de orar. Enquanto Deus não fizer. Mas daqui a pouco entra um novo item. Curar pessoas. Certas pessoas de Covid. Daqui a pouco entra um terceiro item. Quarto, quinto, sexto, sétimo. Casamento. Não sei o que. Chega uma hora. A tua mente já está em oração. Um pastor. Ele foi tomado pelo Espírito Santo. Lá na Espanha. Ele foi pego. A esposa falou para ele. Eu não sei mais se era melhor. Quando se era muito tradicional. Ou se você agora é avivado. Porque não me deixa mais dormir. Então ela queria gravar para provar para ele que é verdade o que ela está falando. Quando ele dorme. Ele fica falando em línguas a noite inteira. A pessoa dorme do lado de um cara desse. A noite inteira. Ela falou. Eu acho melhor que você era tradicional. Você não orava. Não tinha nenhuma vida com Deus. Porque eu não durmo mais. Padrão. Coração está cheio. De tanto que a boca andou mencionando por aí. Como é que você sabe que uma pessoa é fluida. Na oração por cura. É do jeito que ela se reporta a um enfermo. Do jeito que já parte para cima. É eloquente no falar. É uma postura já de domínio. Por quê? Porque se tratou muito esse tema em bastidores com Deus. E Deus precisa gerar isso em você. Mas muitos não estão deixando. Ele falou hoje para mim. Ele foi enfático. Porque até hoje. Hoje eu não sabia o que dizer. Sempre olha. O dom que Deus me deu. É pregar a Bíblia dele. Sempre o que eu vou pregar. Durante a semana. Deus já me dá os indícios. Hoje. Essa parte que ele me deixou para a última hora. E eu falei. O senhor quer falar alguma coisa. Que não tem que entender. O que que é? Ele falou. Não está na tua mente. Muitos dos meus. Ele não falou poucos. Ele falou muitos dos meus. Já desistiam de orar. Cansaram de mim. Explica para eles o porquê da demora. E Deus hoje com esses três itens. Está te dando toda a resposta. Para você retomar a tua vida de oração. Abraçar o fogo de Deus. O fogo do pedido. O fogo de caminhar nas labaredas. Dá glória a Deus bem forte na sua casa. Dá glória a Deus e aplaude ao Senhor. Deus é fiel. Deus é pai. Deus é dono. Dono. Meu Deus. Se eu sou dono. Eu tenho que investir naquilo. Tem alguém melhor para cuidar de uma casa. A não ser o dono legítimo dela. Tem alguém para cuidar melhor de um cachorrinho. Do que a própria dona dele. Deus. Veja. Você não fez um acordo para andar com Deus. Deus é teu dono. Você vai querer melhor do que ele. Ensinar ele a cuidar do bem que já é dele. O Senhor Jesus é teu dono. Ele está fazendo um investimento pesado em você. Eu já trabalhei muito em venda de automóveis. Eu tive um carro que o cara me perguntou pós. Se eu tinha encerado, passado algum produto naquele carro. Eu sou daquela época de primeira mão. Sabe? Ficar anunciando o Estadão todo dia. Então toda vez que alguém me ligava que eu ia ver aquele carro. Era uma carva na época. 79. Meu, eu encerava toda ela de novo. Não sei porque eu ia lá e mandava a brasa nela. Ela criou uma crosta de um brilho que não é normal. Quem comprou se fascinou com o brilho dela. Depois veio me perguntar. Encerar esse produto aqui. Você acha que Deus não está polindo você? Você acha que Deus não está lapidando você? Isso exige oração. Veja. Traduza isso para miúdos. Você acha que sua família vai confiar em você? Você que é uma pessoa de uma oração só. Eu faço uma oração de uma vez por todas. Tua própria família vai confiar para te pedir oração de novo? Por que tem gente que liga para a gente dizendo, por favor, ore por mim? Porque imagina-se que o fulano na ponta é alguém que está constantemente tratando dos mesmos assuntos com Deus. Até o ter a vitória. Uma vez um pastor me falou uma frase linda. Eu estava me aproximando da vida de oração intensa. Ele me falou, isso é, eu vou orar. Vou subir no monte. Eu costumo ficar orando e não voltar em casa enquanto Deus não falar o que recebeu. Meu, aquela frase me marcou. Foi um fogo no meu coração. Aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu costumo só voltar quando Deus falar o que recebeu. Ele ficava lá. Eu fui com ele. E era fato. Ele ficava lá. Sozinho, quieto. Orando baixinho para mim. Era bom, porque aí não estressa, não berra, não... Meu. Mas eu orava também no baixinho. Mas eu olhava para ele assim no escuro. Eu falava, Deus, realmente esse homem está ali. Enquanto o Senhor não liberar ele aí, nós não vamos voltar para casa hoje. E era fato. De repente ele me olhava. O Sam está satisfeito? Eu já recebi. Oh, estou satisfeito. Faz tempo, vamos embora, meu. Tem que acordar daqui a pouco e fazer mecânica. Mas era bonito aquilo. Eu nunca critiquei ele. Nunca falei para ele, oh, vou te levar mais rápido. Não estou aguentando nunca. Porque eu queria que ele me influenciasse. Eu queria que ele formasse a minha opinião. E ele foi formando. Ele não percebeu. Ele me fez muito bem. Só costumo voltar quando Deus me falar que já recebeu. Meu, que coisa linda. E às vezes, para piorar, nós já estamos na porta. Deus já está para dizer amanhã ou amém, a gente vai lá e desiste. Vai lá e entrega, aborta, milagre. Tem gente abortando o filho no trajeto para o hospital, não quer mais. E o filho já está no ventre. O que dizem Mateus 7, 7 a 10? O que o Senhor enfatizou aqui, leia? Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ih, insistência. Não está se falando de outra coisa. Bate, não abriu, procura, não achou, grita. Alguém tem que responder. Continua. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Ele não diz por acaso. Mas, pastor, se eu estou pedindo errado, Deus reverte. Usa a legalidade que você deu para Ele te entregar algo. Te entrega algo melhor do que você pede. Isso o próprio Paulo diz. Não sabemos pedir. Mas o Espírito assiste. Está lá em Romanos 8. Ele ora por nós. Ele reverte. Ele faz a maldição se tornar bênção. Se orou errado todo esse tempo, não entenda uma coisa. O Senhor falou que no reino dEle, não há ferrugem que venha comer o que você investiu. Você orou errado. Não se preocupe. Ah, o rei pedindo a Deus tal coisa, quando Ele quer outra para mim. Não se preocupe. O importante não é o tema, na verdade. O importante é você ter estado na presença de Deus. O resto Ele usa para te dar um mecanismo bom, oriundo de algo que você gerou. Mesmo você não sabendo. Continua. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Tenho coisa ruim eu para você, Deus dizendo. Continua. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Consegue crer no poder de Deus, na provisão sobrenatural? Consegue ver as mãos de Deus estendidas para te entregar algo? Eu vejo. Eu creio. Eu recebo. Eu ligo no céu e na terra. Que a minha hora chegou. E nas minhas costas você vem atrás também. E eu espero de Deus que o teu milagre chegue antes do meu, sabia? Por quê, pastor? Porque Deus cuida de mim. Eu quero o teu milagre primeiro. Deus cuida de mim. Deus é muito bom para mim. Não é hoje isso. Isso já é uma trajetória desde quando resolvi confiar minha vida nele. Ele me cuida. Ele me estabiliza. Meus pastores estão aqui para olhar e ver se eu estou mentindo. Uns deles caminham comigo há mais de 20 anos. Não tem um dia que me viam aqui acabado, quebrado. Não tem. Eu quero que o teu milagre chegue agora. E eu estou te dando a minha palavra como profeta. Eu estou olhando para poucos que tem aqui. Muito poucos. Eu estou olhando para vocês para dizer. A hora do romper é esta. A hora de acontecer é esta. A hora dessas... Abre as suas mãos. Abre as suas mãos em casa. A hora dessas mãos receberem um projeto de Deus já viabilizado. Pronto para fluir na terra dos homens. É esta. Chegou. Acabou. Não há mais o que procrastinar. O milagre já chegou. A bênção já foi liberada. Aplaudem forte. Aplaudem quem está aqui dentro. Aplaudem em casa. Aplaudem porque o reino de Deus é real. A existência de Jesus Cristo é real. O mundo que tanto odeia Ele. Esse mundo é tão imbecil. Que odeia Ele. Quer dizer que Ele não existe. Mas mudaram o relógio do mundo. Dois mil anos e vinte e um. Depois de quê? Depois de Ele ter morrido na cruz. Depois de querem fazer filme. Para nos dizer que Ele não existe. O reino de Deus é real. O reino de Deus é fatível. Deus tem coerência. Tem gente que acha que Ele está vivendo em uma esfera. Do desconhecido. Deus tem coerência. Ele fala por acaso. Eu vou criar ouvido e eu mesmo não vou ouvir. Eu vou criar visão e eu mesmo não vou ver. Olha aqui. João capítulo 11, 39 a 44. Eu vou te mostrar. Vou terminar com esse assunto. Eu vou te mostrar o que é a verdadeira fé. Porque fé não é inteligência. Porque nós não vamos ser Deus. Eu não vou saber ser Deus. Para arquitetar um milagre. Para ensinar Ele como fazer. Para isso ser chamado fé. A fé é cega. É um Pedro que diz. Se o Senhor manda eu andar no ar. No meio desse vento do inferno. Manda eu. Ele não mediu consequências. É uma coisa cega. Depois que Ele está no ar. Que Ele resolveu olhar. O que não deveria olhar. A simplicidade dEle. Confiança em Deus. Era tudo o que Ele precisava. Ele resolveu medir. Calcular. Olhando afundou. O Senhor falou. Porque você duvidou. Se tornou incrédulo. A fé. Ela não é. Tem que entender muito. A fé. É o que nós vamos ver agora. O que é a verdadeira fé. Eu vou te mostrar. A luz da Bíblia. Quem é que tem fé aqui. Leia isso. João capítulo 11. Versículo 39. Então ordenou Jesus. Tirai a pedra. Disse-lhe Maria. Irmã do morto. Senhor. Já cheira mal. Porque já é de quatro dias. Olha só. O Senhor duas vezes ficou perturbado em espírito. Angustiado. Quando. Os fariseus. Três vezes. É quando os. Os fariseus quase faziam Ele errar. De tanto que tentavam Ele. Diz que Ele se sentia angustiado em espírito. Se angustiou em espírito. Quando quase negou a vontade de Deus na vida dele. Ele teve que dizer. Senhor. Seja feita a tua vontade. E não a minha. Mas tem uma terceira. Eu não. Tudo bem. Nem estou com essa. Poder todo. Mas eu não ressuscito o morto. Que seja crente e salvo. Eu não faço essa loucura. Porque eu nunca morri. Mas já tive para lá de Bagdá. Num acidente. Aí que Deus falou mesmo. Que eu precisava passar por aqui. E a pastora Denise. Eu estava não sei aonde. Eu não vou dizer que cheguei no céu. Que os anjos. Não viamos a hora. Não teve nada disso. Mas eu não sei. Eu estive numa redoma. Uma coisa linda. Eu acordo com ela dizendo morte. E saia dele. Eu falei para ela. Eu estava morto. Você me ressuscitou. Fiquei três dias sem falar com essa mulher. Lá no Líbano. O Senhor não ressuscita a pessoa que já está salva. Ele não quer. Não é justo. E agora. Ele não quer ressuscitar Lázaro. Porque Lázaro. Vai ser antes do ladrão da cruz. Para inaugurar o paraíso. O Senhor vai morrer. E o primeiro que ele vai encontrar na frente dele. Vai ser Lázaro. Mas as duas irmãs insistiam tanto. Ele se perturbou em espírito. Porque não era para fazer. Mas tudo bem. Então vamos fazer. Por quê? Enche o pulmão e diga. Porque elas pediram muito. Diga isso. Porque elas insistiam muito. Enche o pulmão e diga isso. Elas insistiam muito. Porque ele tentou dialogar. Mas ele vai ressuscitar no céu. Não, não, não. Queremos ele aqui. Então depois de tamanha insistência. E mesmo perturbado em espírito. Ele não quer fazer. Vamos fazer. Por quê? Vocês oraram o suficiente. A taça completou a medida. Vamos ressuscitar. A que obrigou o Senhor Jesus a ressuscitá-lo. A mesma inverteu e falou. Mas é impossível. Ele está quatro dias morto. Então se fé é muita sabedoria. Esse milagre seria abortado. Ela aqui. Praticamente negou tudo o que ela orou. Porque ela falou. O Senhor pode. Ele falou. Mas ele vai ressuscitar no céu. Não, não, não. O Senhor tem poder. Vai ressuscitá-lo e trazê-lo de volta em casa. Tá bom. Vamos fazer. Não. Não dá. Olha. Ele está fedendo lá. A carne já está apodrecendo. Mas como a fé não é sabedoria. A fé não é tanto intelecto assim. Olha o que o Senhor responde para ela. Versículo 40. Respondeu-lhe Jesus. Não te disse eu. Que se creres verás a glória de Deus. Então ele não disse. A incrédula. Você acabou de abortar tudo. Você estava falando palavras positivas. Orações positivas. Pensamento focado positivo. Ele não falou isso. Ele falou. Você teve fé. Porque você orou até que eu faça o milagre. Agora você vai ver a glória de Deus. Aplaude a Deus por isso. Fé é insistir. Fé é bater na porta até lá abrir. Agora o que se fala ali. Olha. Me poupa. Olha. Posso falar algo. Não vem nem para a gente. Como matemática quântica. Que não sei o que. Necessamente não está cabendo mais nada. Aqui nós somos simples. A gente faz as nossas orações. Entrega nas costas de Deus. O Senhor já levou meu fardo. Meu jugo. Dá uma ajuda que não está fácil. Mais do que isso. Não precisa. Mas uma coisa se chama. Fé. E uma coisa se chama incredulidade. São duas balanças. Fé. Continua orando. Incrédulo. Não quero mais orar. Incrédula. Não quero mais. Então o Senhor diz para ela. Você teve fé. E você tem fé. Porque você me fez fazer este milagre. Como é que terminou isso? O Senhor gritou. Lázaro saiu. Então nós sabemos do resto. Põe a mão no teu coração. O Senhor vai curar algo em você nesta noite. Você vai experimentar a mão do Senhor. Deus vai entrar nas tuas emoções agora. Há algo que assusta você. Que amedronta você. Há algo que faz você duvidar de todos. Porque judiaram de você. Abusaram de você. E hoje você não percebendo. Talvez está conduzindo isso a Deus. Transferindo para Deus. Ah, Deus deve estar de brincadeira comigo. E hoje você vai receber uma cura. Hoje você vai voltar a entender que Deus não é o marido que te traiu. O namorado que te abandonou. A namorada que não sei o que disse. O pai que fez não sei o que com você. A mãe, o irmão, a irmã. Deus não é isso. Deus é um Deus que está construindo algo lindo dentro de você. Põe a mão no teu coração. Diga para ele. Espírito Santo. Diante da tua palavra. Eu peço perdão. Se de alguma forma. Não tenho sido atento ou atenta. Ao tamanho do teu amor por mim. Ao tamanho do teu poder. Eu peço perdão. Se abandonei o quarto da oração. Se lancei mão de projetos. Já construídos. Bela oração. Eu peço perdão. Se tentei abortar milagres. Que o Senhor já ordenou na minha vida. Diga para ele. Sobretudo. Eu peço perdão. Se larguei o Senhor. Soltei a tua mão. Mas eu estou de volta. A minha vida de oração está de volta. Amado Espírito Santo. A nossa comunhão está de volta. E a partir de hoje. Por favor. Sonda-me. Arranca de dentro de mim. Tudo aquilo. Que não condiz. Que não condiz. Com uma vida. Longe da oração. Tira de dentro de mim. Reservas. Medos. Receios. Desconfianças. Tira de dentro de mim. Marcas deixadas por seres humanos. Que me fazem duvidar do Senhor. A partir de hoje. Eu estou de volta. Levante as mãos para o Pai Celestial. Diga para ele. Pai amado. Eu vou procurar no mundo inteiro. E não vou achar. Um Pai tão bom como o Senhor. Eu peço perdão. Se eu soltei a tua mão. Se parei de crer. No tamanho da tua paternidade. Sobre a minha vida. Segure a mão do Senhor Jesus. Diga para ele. Senhor Jesus. O Senhor é meu dono. É meu Senhor. Eu não tenho mais para quem pedir ajuda. Eu só tenho o Senhor. Por favor cuida de mim. A partir de hoje. Tomei a minha decisão. Eu não solto mais. A tua mão de poder. O penúltimo gesto do mal no coração. Diga eu arranco de dentro de mim. Todo espírito de inconstância. Frieza espiritual. Desconfianças de Deus. Apatia espiritual. Eu arranco agora. Arranco todo o veneno. De dentro de mim. E recebo o fogo da oração. Eu estou de volta. Sou homem, mulher, jovem, criança de oração. Diga aí. Diga eu sou de oração. Eu creio no poder de Deus. Último gesto. Estenda a mão a tua volta. Na tua família. A teu lar. Diga eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Nosso fim não será trágico. Mas será glorioso em Deus. De muita prosperidade. Para a glória de Deus. Para a nossa alegria. Aplaude o teu Deus. Aplaude. Amém. Amém. Santo, 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 santo. Eu tenho algumas palavras prévias. Que Deus me disse. Uma delas é vindo para cá mesmo. E algumas já me disse na hora da pregação. E talvez me diga outras pós. Começando por um. Creio que o nome é mais português do que brasileiro. Manuel. Você falou com Deus. Porque antigamente uma profetisa passou pela cidade. Ela profetizou para você. Que você faria isto. Mais aquilo. Mais aquilo. Em toda a cidade. Depois em todo o teu estado. E o que ela falou para você. Você nunca viu um ser humano receber tamanhas promessas. E o Senhor se interessou muito em falar de você. Manuel comigo. Porque ele me falou. Ele vai me salvar um estado. Diga para o Manuel. Ele falou para mim. Diga para o Manuel. Que a hora dele chegou. Para ele retomar a sua vida de oração. Porque dois anos e pouco. Você abandonou. Você se distraiu. Você não largou Deus. E não caiu no pecadão. Mas você esfriou muito homem. Jovem homem. Trinta e cinco anos mais ou menos. O Senhor fala para você retomar. Porque o estado está na tua mão. Vamos ver dias. O teu nome vai correr no poder. Nos anais do poder aí. Constituído. Você vai orar por todo o que é vereador. Deputado. Prefeito. Governador. Teu nome vai correr na igreja de Cristo. Muitas igrejas no teu estado. Não vão querer fazer eventos. Sem que você passe para inaugurar. Nem que seja dando a benção por tela. E esse tempo chegou. Na hora da maior crise. É onde Deus mais vai te levantar. E o Senhor enfatizou. Que eu insistisse com tal de Manuel. Porque ele disse que te pôria. Diante das câmeras hoje. O Senhor falou comigo. Sobre uma jovem Vanessa. Muito preciosa. Você está grávida. Teus pais não sabem. E você já pensou em tirar a própria vida. Você pediu ajuda. Porque você mesmo não sabe. Que rapaz foi o autor da façânia. E você tentou pedir ajuda de aborto. E ninguém estendeu a mão. E você está confusa. E você não sei. O Senhor me falou. Se você já comprou veneno. Ou você ia comprar veneno. Mas que você já sabe aonde ir. Qual a vírgula. Não sei aonde. E você quer ir lá buscar. E o Senhor me falou Vanessa. Que você foi chamada para conhecer o céu. O Senhor falou que no Brasil. Nós vamos ouvir falar de você. Porque você foi destinada a viajar. Em espírito com o amado Espírito Santo. Ir no céu. E ver coisas que não foram reveladas. A nenhum ser humano. Até o dia de hoje. E para você nos trazer tudo o que viu. E Deus vai te dar o dom. O dom. De transferir desenho. E vai te dar uma desenhista. Das melhores que temos. O do Brasil. O de fora. Que vai andar com você. Tudo o que você contar. Que viu. Esta desenhista vai colocar para nós. Na íntegra. E vai. E você. Você não tem noção. Os livros. A riqueza dos livros. E a riqueza dos congressos. Que você vai fazer para Deus. Esta criança que está no teu ventre. Você já falou que ia chamar. Se fosse menino. Se nasce. Rindo. Com você mesma. Nessa confusão toda. Você falou que vai chamar Ernesto. Ernesto é nome de espírito de bebida. Todo Ernesto. Teve problema com bebida. Não chama essa porcaria. Chama Davi. Não que Ernesto é uma porcaria. Mas não vai me invocar um espírito de bebida. Na criança. Porque é menino sim. Chama ele de Davi. E pega um nome bíblico tão bonito. O Senhor vai dar para ele a força. Davi vai te dar um menino lindo. Um boi selvagem dentro de casa. Que vai te mimar. Como nenhum desses jovens. Que abusaram de você. Já fizeram por você na vida. O Senhor me falou. No meio da pregação. De um grupo. Que está nos assistindo agora. E esse grupo. É conectado com o México. Vocês vieram aqui. Por vias de obras sociais. A causa principal era. Gerar recursos. Não sei se é. Via Banco Mundial. De lá para cá. De cá para lá. E aqui. Vocês se perderam. Uma coisa. Vem uma confusão. Mas vocês são todos os senhores. Quando saíam para lá. E de lá para cá. Houve palavras de Deus sobre vocês. Dizendo que Deus estava no projeto. O Senhor disse que Ele sempre esteve no projeto. O projeto é gigante. Vai andar por toda a América Latina. As proporções. Vão ser de proporções gigantescas. Maior do que vocês planejaram. Mas não no molde que vocês fizeram. Porque vocês iam se perder todos. Iam se vender para a riqueza. Alguns já iam estar desviados. Antes do dinheiro ser liberado. Vocês iam se perder. Então o Senhor no meio da pregação. Quando Ele falou sobre alguns que oram. E sobre a sabedoria. Como você tem muita sabedoria. Não. Alguns andavam orando. Para lá de sabedoria. Já gerada por demônios. Então o Senhor na hora me deu essa visão. Eu entendi. E a esse grupo que está nos assistindo agora. O Senhor fala para vocês retomarem o projeto. Voltar a orar. Voltar a contactar o México. Porque tudo o que vocês querem. Tem pastores lá esperando vocês. Eles também já desanimaram. Tudo o que vocês querem no Senhor. Procede de Deus. E vai se cumprir. E o momento é agora. Esse Covid que se vê aí. Porque o que mais atrapalha é o projeto. Deus vai dissipar da noite para o dia. Já tem empresa. Deus já nos falou nesse púlpito. Tem empresa. Só falta duas assinaturas. Um carimbo nas duas. E já se libera o remédio que bloqueia a Covid no corpo inteiro. Pode aguardar que já está chegando. Creiam no Senhor. Retomem a sua oração de início. Vocês vieram aqui para economizar. Vocês andavam de ônibus. Agora estão de carro. Deus deu uma mimada. Vocês se perderam. Voltem a dar as mãos como faziam antes. Voltem a orar de madrugada. Era tão bonito. Em volta de uma árvore. Num quintal ali. Era tão bonito isso. Retomem em nome de Jesus. O Senhor me falou de um pastor. Um servo de Deus muito querido. Você está em algum estado de muita seca na nação brasileira. Mas o Senhor não quer se referir ao teu nome. Ao estado. Para que não corra perigo de vida. Não tenha lutas humanas desnecessárias. Mas na tua briga. Na tua região. A briga ainda muito pelo bigode e facão. Ainda tem muito isso. E a polícia faz vista grossa. Porque eles mesmos fazem também. As rixas são resolvidas no facão. E você recebeu uma afronta. E um homem. Da inchada mesmo. Do mato. Falou que ia ter a tua vida. E ele já foi duas vezes lá na porta do lugar que você passa. Na frente daquele bar ali que você passa na sua esquina. Ele já foi lá com o facão mostrando para todo mundo. Falando que ele vai. Ele falou que vai cortar a cabeça. Falou umas baboseiras lá. E você agora está duvidando até de Deus. Está com uma tristeza profunda. O Senhor manda te avisar. Que ninguém vai cortar com facão nenhum. Nem o cabelo da cabeça. Se você não permitir na mão de um cabeleireiro. O Senhor manda te avisar. Que este homem que te afrontou assim. Ele vai ser usado como projeto de Deus. De espanto. De faraó para a cidade. Na nossa Bíblia você sabe. Você é pastor. Deus falou para Moisés. Eu vou permitir ele perturbar vocês. Esse faraó. Mas para mostrar para o mundo. Quem sou eu na vida de vocês. O Senhor fala que vai fazer a mesma coisa com esse cara. Esse cara é tão temido. Está todo mundo apavorado. E o Senhor vai usar o que Ele vai fazer com esse cara. Para toda a cidade convergir em você. Para todo mundo começar a ter medo e temor. Do teu Deus dizer. Quem é seu Deus? E eles vão começar a seguir você. E através desse infeliz. Esse iníquo. O que Deus vai fazer com ele. Vai demorar só mais um pouco. Mas não chega a intervalo de um mês não. O Senhor já vai terminar essa façânia. E aí você vai ver o que é a salvação da cidade. Vindo para as tuas mãos. Porque até a prefeitura. Até muita gente vai correr pedir a tua bênção. Eles vão dizer que teu Deus é forte. Porque lá as magias são graves. As obras de feitiçaria são peso pesadas. E eles agora vão ver o Deus que você serve. Entenda que por trás de uma afronta. E Deus ter permitido. Deus vai salvar a cidade. Está te entregando a cidade. Depois o Estado. Estado inteiro. Mas isso pode. Não para hoje. Dá alguns anos. Mas agora você vai ver o que vai ser. Porque Deus tem grande interesse na tua vida. Você é filho de missionários. Deram a vida naquelas bandas. Geraram você lá. Você agora é nascido. Oriundo nato de lá. Agora você está recebendo o legado deles. Para salvar o Estado inteiro do Brasil. Em nome de Jesus. Aquele Estado. E muitos do crime. Desse jeito aí. De resolver questões. Vão abandonar isso. Vão vir para Deus. Essa prática. Vai minguar. No Estado onde você está. Tudo isso vai ser o precursor. Em nome de Jesus. O Senhor está entrando na prisão. Nós temos alguém agora. Temos um grupo. Com alguma coisa ligada. Vocês estão nos assistindo. Tem uma mãe. Serva do Senhor. Ela encaminhou. Com muita oração. E deu esse link. Porque o filho está preso. E ela afirma que é inocente. Não é verdade. Ele não é inocente. Você está me assistindo. Você sabe que você não é inocente. Mas tudo bem. Deixa ela pensar assim. Mas o Senhor vai por você em liberdade. E todo esse grupo. Que está me assistindo agora. Vocês vão se tornar pastores. Todos. Todos. Eu estou vendo oito pessoas. Quinze ficam aí. Oito deles estão aí. Agora me assistindo. Desses quinze que ficam. Não naquele quarto ali. Naquele lugar. Os oito que estão me assistindo. Vocês são desviados. De Deus. Amor. Assembleia de Deus. De Batista. De tudo. E o Senhor juntou os oito desviados. Você que está enganando tua mãe. Estava no nome de Jesus. Você vai confessar tudo para ela. E os outros sete. Vocês são oito desviados. Satanás pediu a cabeça dos oito. Tem mais quatro. Não foi possível estarem assistindo. Eles são desviados. Vocês vão levar essa mensagem para eles. Satanás pediu a cabeça de vocês. Liberou um demônio dos infernos. Lá de baixo. Para não descer. Sem levar os oito para o inferno. Aproveitar os desviados. E os outros quatro. Que o total daria doce. O Senhor disse. Que esta noite. Vocês dobrem o joelho. E falem com o Deus. Da mãe. E do pai de vocês. Os seus pais deram a vida na igreja. E vocês. O seu lugar é na igreja. E façam antes que seja tarde demais. Porque quem não fizer. A cova vai se abrir. E está por um fio. Mas eu sei que vocês. Não vão se rebelar. Vocês vão ser tenros. Vão dobrar o joelho agora. E vão falar com o papai do céu. Vão pedir para o rei Jesus entrar nos seus corações. E neste ano. Por excelente conduta. Vocês vão ser todos postos em liberdade. Aí na sua cela. Aplaudem a Deus. E deixem outros presos saberem. Que Deus está falando com vocês. E podem fazer a obra na vida deles. Porque vocês vão se tornar pastores. E eles vão acabar ouvindo a Bíblia. De todo jeito. Da mão de vocês. Tem um banqueiro. Puxa. Banqueiro. Um dos grandes acionistas de um banco no Brasil. Não sei quem falou para você de nós. Eu não vou mentir para você. Eu não tenho muita paciência com o rico mesmo. Não vou mentir. Mas se Deus te pôs aí. É para você. Descer da sua pedestal. Você está tão acostumado. Você é adorado. Que o teu filho está definhando aí. Cadê esses bajuladores para tirar teu filho da cama? Não vão tirar. E você resolveu. Se humilhar. Porque a tumba fria. Se abriu antes para o teu filho do que de você. E você não está se aguentando mais. E você toda hora diz que a tua cabeça está endoidecendo. Não consegue mais gerir ações. Não quer lidar com questões bancárias. Não quer assinar contratos. Não quer participar de conselho de ética. Que foi esse mês. O nosso Jesus Cristo não tem rico e pobre. Ou você ajoelha como todo mundo ajoelha aqui. Feito um ser humaninho. Qualquer pecador indo para o inferno. Ou você vai para o inferno. Mas teu filho vai antes. Eu vou te dar um conselho. Chega de cochear em dois pensamentos. O evangelho não é um alpiste. Você resolveu assistir. Eu não sei porque te deram esse canal. Você resolveu assistir para averiguar. Mas o desespero tamanho te pôs aí na tela. E você está até agora esperando. E você falou que esse Deus existe para falar com você. Mas você falou em tom de brincadeira. Você zombou. Mas tudo bem. Ai o Deus deste lugar. Você está conhecendo Jesus Cristo. Esses crentes aqui que servem a Deus. E não se vendem para dinheiro. E teu filho de hoje para amanhã levanta da cama. E sai brincando. Você acorda com ele chutando bola. E você comprou para ele aquela motosinha elétrica. Ele vai estar reclamando. Porque ela não está ligando. Porque faz tanto tempo na cama. Que a bateria descarregou. Se você for inteligente e tem fé. Você carrega a bateria para ele. E muda essa parte da profecia. Para acordar com ele. Brincando com essa motoquinha dele também. Mas você dobra teu joelho. Você pede perdão a Deus. E você nunca mais na tua vida zomba de evangelho. E Jesus Cristo vai ser teu dono. Não é dono KGB. Que você chega na frente daqueles que se acham deuses. E faz de conta que não é crente. Você chega lá e diz. Eu sou crente. Eu sou servo de Deus. A Bíblia é o que manda na minha vida. Senão teu filho vai rodar. E você é o próximo. Não é ameaça. É o que Satanás planejou. Porque é a preço de sangue humano. Que você conquistou a posição que está. E Satanás veio cobrar a vida do teu filho. Porque ele é maldito mesmo. Você foi fazer um acordo com um terrorista. Rapaz. Você dobra teu joelho. Porque Satanás está na porta da tua casa. Tem um eixo caveira. Tem uma caveira grudada na porta da tua casa. E a morte vai começar a rolar solta na família. Dobra teu joelho. Porque esta noite tem anjo para entrar. E vai libertar tua casa inteira. Pelo sangue de Jesus. Eu te liberto agora. Arranco desse pacto maldito teu com os demônios de sangue. Liberto você. E você vai servir a Deus. Como todo homem serve. Limpa banheiro. Ou seja, diácono de igreja. E deixa Deus te abrir a porta do céu. E deixa Deus ter orgulho de você. Em nome de Jesus. E por favor não venha aqui. Nem convertido. Não venha aqui. Vai numa igreja linda perto da sua casa. Eu não estou te falando nada para você vir aqui. Não há o que você fazer aqui. Vai numa igreja perto da sua casa. De preferência é a igreja que não saiba te bajular. E não diga o que você faz. Vai lá com cara de pobre. E senta lá. E recebe a graça de Deus. Como todo ser humano. Porque esta é a última chance que você tem. É a primeira e última. Que Deus está te dando. Porque chucaveira chegou na porta da tua casa. Você, você dobrava o meu joelho. Esquecia toda a orgia do que aprendi. De livros de nirvana. Na base de chá de lírio. De não sei o que. Que vou aprender sobre o cosmo. Larga toda essa baboseira de lado. E diga para Deus Jesus Cristo. Agora que você esquece essas bobagens. E você ganha a mente de Cristo. E passa a entender o mundo celestial. E você vai conhecer o céu. Não o inferno. Temos alguém da sociedade bíblica. Está nos assistindo. E você está com um projeto maravilhoso. Para a Bíblia. Para uma nova tiragem. Para uma nova impressão. Tem alguma coisa. Que está muito boa em você. Mas eles não estão acreditando. Estão achando muito complicado isso. Você está querendo fragmentar a Bíblia. Para ela ser entregue de uma forma. Via internet. Não sei o que. Tem uma coisa muito bonita. Mas na verdade. Deus criou resistência. Porque por mais que a ideia está linda. Tem uma cláusula dela. Tem um jeito que você quer fazer. Que é demoníaco. E satânico. Um espírito maligno. Viu que você teve uma ideia. Que o anjo te passou. Ele começou. Como você falou demais da ideia. Antes de orar por ela. Então você não blindou a ideia. Deu legalidade para os demônios. Pegar tesouro. Que é de Deus. Como diz na Bíblia. Que vão lá. Olharam. E pegar. Roubaram tudo. Você não orou. Você não é de muita oração. Você pegou um projeto celestial. Para revolucionar o vazio. E depois a América Latina. Porque o teu projeto é hispano também. Só que você não orou. Não blindou. Você entregou. E aí um demônio começou a soprar ideias. E ele mesclou. Ele contaminou. Isso está em Mateus 24. Que diz que Satanás entra numa ira. Que é de Deus. E coloca o veneno dele. E se manda. E o joio vem com o trigo. Parece trigo. Mas é. Então o Senhor está te pedindo. Que o projeto. A resistência do Senhor. Mas o projeto é do Senhor. Para você orar. E Deus está te pedindo. Para começar. 21 madrugadas com Deus de oração. Você agora vai ser um homem de oração. Um homem de fogo. E o Senhor vai te dar recursos. Vai te dar projeto. Vai te dar tudo. Todo o material. Numa sensuavidade. Que só Deus pode entregar para alguém. Porque Deus está muito interessado. Nesse bebê que está no teu colo. Mas é um bebê que vai ser um presente para o Brasil. Só que tem uma condição. O diabo diz. Será? Deus diz. Se você me obedecer. O diabo diz. Será que Deus vai fazer? Então. Tira o será. Só põe o si. Deus te dá um si. Você dobrar o joelho. Começar essas 21 madrugadas. Orar a Deus. E pegar o projeto. Colocar aos pés do Senhor. Peça para Ele limpar a tua mente. Limpar o projeto novamente. E eu vejo um anjo varrendo uma coisa linda. Limpando. Tirando poeira. Tirando teia de aranha. E tirando o espírito de procrastinação. Essa coisa de cada dia. Amanhã. E aí você vai ver como a coisa vai fluir. Meu Deus do céu. Mas uma coisa linda. Deus não me revela o que é. Porque não é para a gente saber mesmo. Para você orar. É um projeto teu. O chamado é teu. Não é meu. Tem um delegado que escapou. Não está me assistindo. Quem está me assistindo é o filho Edson. Você é do Senhor. Amém a isso. E teu pai. Você disse para ele. Ele viu. Esses dias ele quase rodou mesmo. Ele sentiu. Sentiu uma coisa muito ruim. E não entrar na rua de casa. Edson. Teu pai. Antes de entrar em casa. Ele sentiu morte. E realmente tinha dois bandidos ali. Para acerto de contas. Eles ficaram rondando. Muito tempo. Esperando ele. Para fuzilar ele. Com um fuzil na mão. E ele sentiu. E ele dava a volta. Teu pai. É muito querido. Por Deus. Ele é delegado. Ele tem que ser furioso. O boi selvagem. Nesse mundo que ele lida. E não é fácil. Mas você disse para o teu pai. Que ele é escolhido do Senhor. E ele tem que dobrar os pés a Jesus Cristo. Porque ele confidenciou a você Edson. Que ele estava tendo que ser prudente em algumas coisas. Ele não falou mais nada. Para não te preocupar. Mas ele te falou. Estou tendo que ser prudente em algumas coisas. Por isso que eu tenho chegado atrasado. Então você já entendeu Edson. Que estou falando do teu pai mesmo. Você vai lá. Leva esse recado para ele. Que a blindagem dele é do Senhor. Tem anjos de Deus segurando escudos. Colocando nele uma roupa. Essa roupa de. Para se blindar. Essa armadura. Eles estão pondo nele mesmo. E. Tem antibala no teu pai. Antibala. Os anjos. Vão deixar. E. Pronto. Algo lindo vai acontecer. Deus vai fazer algo lindo na família. Viu Edson. Deus te ama muito. Tuas orações sem se duvidas. Você fala de um jeito muito simples com Deus. Você vem de uma igreja. Que não acredita muito no fogo. No poder. Eles dizem que nós somos de muita gritaria. Escandalosos demais. E eles tem razão. O céu deve ter muito barulho. Você aclama a Deus o dia inteiro. Só que você está. Está numa pegada boa. De orar. De tal. E Deus está amando isso. Continua nesse trajeto. A palavra de Deus foi para a tua vida hoje. Você vai ver como Deus vai te levantar. Com muito poder. E tua igreja vai ser avivada. Tem um homem. Tudo bem a esposa. Mas mais um homem. Você fez um gesto lindo. Você nunca vendeu nada. Eu acho. Mas uma coisa eu sei. Que Deus está mostrando clara. Você vendeu um bem. Eu acho que uma casa. Não sei. E você não deu o dízimo. Você dividiu um no meio. Você rachou em dois. Você falou não. São duas partes. Uma de Deus. Uma minha. E essa parte que você deu para a igreja. Deus amou tanto. Deus se agradou tanto do que você fez. Porque você nunca teve um volto financeiro desse irmão. E você foi lá e fez algo tão lindo. Você fez exatamente o que Abraão quando tentou imolar Isaac para Deus. O Senhor mandou te avisar. Porque eu tinha me esquecido. Ele me lembrou agora. Você ou que Deus mostrou chegando. Eu ando de moto aí. Eu estava estacionando aqui. E Deus me falou de você. E eu esqueci. Ele acabou de me lembrar aqui. Está completando a visão. E essa de você rachar em dois assim. Para Deus. Diz que subiu com um cheiro tão suave aos narinas dele. Aquela igreja vai se levantar. Aquela igreja vai ficar linda. Como você quis. Eles vão usar bem o dinheiro. Não se preocupe. Deus vai dar sabedoria. Eles são sinceros. Mas Deus falou que entre aspas. Como nós temos na Bíblia. Aquela frase. Jorei por mim mesmo. O Senhor fez uma promessa a Ele mesmo. Ele colocou diante dEle. No moral dEle. Ele tem um placar diante dEle. Chamado em Malaquias 3. De memorial. Ele colocou teu nome no memorial. E coisas vão ser entregues agora. E você tem que ir para o ramo de tratores. Rápido, rápido. Aproveite a crise. Tem gente quebrando. Gente fechando. É a hora que você vai se levantar. E logo vai vir uma demanda gigante. E as tuas portas vão estar abertas. Use a outra parte do dinheiro. Para correr atrás do... Eu não vou dar a marca. Eu já ouvi a marca. Não vou dar. Porque eu não posso manipular. E tem coisas que não podem ser ditas publicamente. Mas Deus vai pôr na tua frente. A marca de tratores que tem que trabalhar. E nem tudo tem que ser chinês. Não, Senhor. Estamos falando de algo. Suécia, etc. Europa. Você coloca o olhar. Vai orando. E Deus vai despontar na tua frente. Você vai fazer uma aliança com eles. Aliança que a gente fala. Financeira. E eles vão... Deus vai pôr tanta graça diante deles. Que eles vão dizer. Nosso estoque está lotado. E não tem como desovar. Se você apenas pagar o frete navio. Até o teu país. Todo o resto entregamos. É ao vender. Olha, vai... Você vai encontrar uma oportunidade que não existe na terra. Ela é tua. E você vai se tornar um homem poderoso nesta nação. Porque lá na frente você vai seguir o ramo de guindastes. E tudo que é gigantesco, industrial, balade. Vai estar tudo vindo para a tua mão. Tudo isso porque você pegou o facão assim para dividir o Isaac. Você já pensou? Parabéns pela tua atitude. Porque Deus falaria com você publicamente. Para dar exemplo para todo mundo que nos vê e nos ouve posteriormente. Para te dizer, faça a obra, cuide da minha obra, dizime, oferte. Seja generosa, porque eu cuido dos que me servem. E recompenso muito bem os meus. Como dizem Marcos capítulo 4. Deus dá 30, 60, 100 por 1. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tem uma serva de Deus que você está agora mesmo no teu quarto. Magra, magra, magra. Você fechou a porta da tua casa. Roubaram até o teu auxílio de não sei o que do governo. Alguém falsificou e roubou. E você falou para Deus que você ia entrar num jejum forçado. Você está assistindo pela internet e teu celular é bem antigo. Mas eu estou vendo um anjo do Senhor tocando no teu celular para ele pegar. Para você não chegar nem rateando o que eu estou falando aqui. Se chamamos de delay, atrasos. Tem anjo agora te dando isso. E você falou, Senhor, se eu morrer. Eu vou ser aquela que morreu em jejum te buscando. Mas se o Senhor tem comida para mim, alguém vai bater na minha porta. Bateram na tua porta ontem e você não abriu. Porque você não acreditou. Você está igual àquela lá em atos 12. Oraram para Pedro sair da prisão. Quando Pedro aparece na porta, fecharam na cara dele e disseram, não pode ser. Está igual. O Senhor disse que ontem já te atendeu. Mas como pelas batidas você falou, é minha cunhada, não pode ser coisa boa. Ela estava cheia de comida. Mas tudo bem, você não quer ver a cara dela. Então o anjo do Senhor vai bater na tua porta. Porque nesta mesma noite, nesse exato instante que estou falando com você aqui. Deus está tocando o anjo, pastor de uma igreja. Um príncipe pobre. Ele vai dizer para a esposa, vamos dividir tudo o que tem nessa dispensa que eu vou levar na casa dela. Maria, está levando na tua casa. E aí quando ele bater, você abre. Anjo de Deus agora. Agora não tem mais restrições. Maria, você não morre e você vai viver. E você vai restar mortos. Quando? A partir de hoje. Porque o teu jejum, não para a morte. A gente não tem tendência a suicida. E não tem que repetir esse tipo de jejum. Mas como Deus viu as condições que te levaram a isso, Deus aceitou. Mas como a morte bateu na tua porta, Deus te deu o poder da vida. A partir de hoje, ore por pessoas que morreram. E conta para nós o que Deus fez usando as tuas mãos. Eles vão ressuscitar. Teu vizinho muito obeso, alcoólatra. Esse é o primeiro que vai restar na tua mão. Ele tosse a noite inteira, não deixa ninguém dormir. Você vai lá, você vai orar. Quando ele falar, tem grito aqui, morreu. Não, não, deixa eu orar que agora ele se converte. Você vai ver. Chegou a tua hora em nome de Jesus. Palavra para todos, sem exceção. Já estou entrando propositadamente no horário da live. Tudo bem que Deus também está me dando coisas. Se não me deram, eu paro. Já entramos no horário da live. Você que tem teu culto, não abandone teu culto para assistir este. Você que tem mais o que fazer, mas 10 da noite, religiosamente entrar aqui. Para já entrar na nossa live, focar, ouvir. Parabéns para você. A você digo, se você tem tua igreja, você não muda de igreja. Você não vem para essa. Nosso entrito da live não é roubar você do teu pastor, gerar aborto. Você é filho de outros pais. Mas se alimente dessa live. Para você, eu quero que saiba, nós profetizamos. Nós recebemos recados de Deus e transferimos. E isso não chama um profeta, chama geração de profetas. Você pode ser o próximo. Deus vai levantar pessoas na tua vida. Amanhã vai levantar você. Deus está dando uma palavra generalizada e é a última. O Senhor está me dizendo sobre equilíbrio. Algo que Ele falou, parece que uns 15 dias atrás, se não me engano. O Senhor fala que tem uma balança de equilíbrio financeiro nos lares, que muitos não têm feito uso ainda. O Senhor está me falando, filho, agora Ele está falando isso. Ele está falando, filho, eu digo não muitos, porque muitos novos têm se achegado a esse canal. Então, quando se fala muitos, às vezes nem sempre muitos, os que ouviam o recado. Mas muitos, porque são novos, você está me assistindo aí novo. O Senhor liberou anjos com balanças. As balanças, nós temos pouco número aqui. Estão vindo nas nossas mãos. Estão entrando na sua casa. E o Senhor está pedindo para que haja muita fé ao pedir a Deus equilíbrio financeiro. Você não sabe como pode vir um milagre, mas não se preocupe, Deus é um bom arquiteto. Ele vai saber o que fazer. O Senhor está pedindo que o seu povo ore para que os anjos calibrem as finanças da casa. O que vai vir de prosperidade posterior já está às portas, mas não chegou hoje. Porém, o equilíbrio já foi liberado um mês e pouco atrás. E o Senhor está insistindo a todo o seu povo, começando por mim, eu sempre vou aplicar essa oração. O Senhor está pedindo que o seu povo peça equilíbrio. E os anjos que trabalham com calibragem financeira no lar. Esses anjos não trazem só dinheiro de fora, não. Esses anjos fazem a mãe ver quando o filho está deixando a torneira a noite inteira aberta também. Esses anjos mostram onde tem vazamento, onde tem uma luz que está ficando acesa à toa. Eles fazem o equilíbrio da casa até que venha o milagre. Chamamos eles como anjos do maná diário. Esses anjos já estão na porta das casas. Eu estou vendo muitos deles agora. O Senhor está me dando uma visão linda. Gente, como Deus é grande. Como Deus é grande. Eu consigo ver um Brasil quanto? 220 a 240 milhões de habitantes. Eu estou vendo como se fosse um, meu Deus, como uma maquete assim, de uns dois metros quadrados na minha frente. É como Deus vê. E eu estou vendo anjos em todas as portas. Ele exclamou, o anjo vai entrar. Mas pastor, eu não sou crente. Você diz em todas as portas. Clamou a Deus, o anjo vai entrar e você vai conhecer o Deus dessa igreja aqui. Mas os anjos estão prontos para socorrer a nação. Porque esse socorro não está vindo só para o povo que ora. Está vindo para quem clamar. A misericórdia de Deus está sobre o Brasil. O Senhor chora pelo Brasil. Chora contra os políticos corruptos que queriam te aprisionar em casa. Que receberam comandos de satanás diretos para te prender em casa. Para te levar ao atordoamento. Os anjos choram. Porque o povo que clamar a Deus tira eles do clausor. Os malignos trazem leis absurdas. Mas Deus protege os seus. E o Senhor me pede que o povo clame. Que o povo ore. Que o povo ore para que a ação dos anjos seja sentida no lugar. Ele está repetindo a frase. Deus não é repetitivo. Mas quando Ele diz duas vezes. Na Bíblia diz que Davi ouviu duas vezes. Quando Ele repete. Porque Ele quer que seja enfatizado. Que os anjos querem trazer o conforto de Deus no lugar. Os anjos querem trazer estabilidade. Os anjos querem trazer socorro presente de Deus nos lares. Para você orar a Deus. Tem gente se matando. Se arrasgando. Para ganhar os dez mil reais. Um milhão de reais. Quando na verdade toda oração tem que começar por estabilidade. E você vai ver como é suave. Deus vai começar a fazer coisas lindas. E você vai ver que agora as contas fecham. Você vai encontrar um equilíbrio celestial. Que só Deus pode fazer esse balanço. E o Senhor me mostra uma mão do Senhor sobre o Brasil. Sobre quem clamar. A misericórdia está aumentando sobre o Brasil. Está aumentando muito. O Senhor está com muita compaixão pelo povo que morre. Que sofre. Não pelo povo que morre salvo. Já falamos sobre isso. Ah meu marido era servo do Senhor. Desta igreja morreu. Ele está no céu meu Deus do céu. Sorte dele. Pena de nós que estamos aqui. Mas o Senhor está por aqueles que morrem e não são do Senhor. Inferno direto meu Deus. O Senhor está chorando sobre o Brasil. Não aceite profecia contra. Não aceite profecia que diga. Eu estou ilado. Vou matar todo mundo. O que vem para matar não vem para salvar. O que vem para salvar não vem para matar. Da mesma fonte não vem duas. Deus amou o mundo do Brasil de tal maneira que veio para salvar. E você ore. Porque o início do que Deus quer fazer para salvar. É atender quem clama por estabilidade de Deus no lar. E assim o povo vai saber a diferença do que serve a Deus e o que não serve. E muitos vão se converter agora. Muitos vão sentir a maravilha que é estar clamando a Deus e se sentir nas mãos de Deus. Eu quero abençoar a tua vida. A pastora. O pastor que vai pregar agora. Já está se posicionando que vai fazer a live. Pastor França. Eu como sempre digo. Eu que faço as artes das lives. Porque eu amo. Eu amo o que eles fazem. Eu amo esse profeta Anato. Às vezes. A live não tem que terminar às 11. Se Deus quiser ter usado até meia noite. Vai. Mas essa live vai ser conduzida hoje com um poder diferente. O Senhor me falou sobre, enfim. Ele vai ministrar a arte. Eu dou o título conforme Deus me mostra. Eu vou lá e faço. Desculpe. Desculpe. Hoje o pastor Sérgio. Desculpe sim. O pastor Sérgio. Outro profeta. Outro servo do Senhor. E está aí. Eu já mandei a live para ele. Antes de liberar. Ele já falou. Pastor confere. Eu quero agora abençoar a tua vida. Hoje eu quero encerrar de um jeito diferente. Eu quero encerrar pedindo para você ficar de pé. Eu quero chamar um poder de Deus sobre você agora. Eu quero encerrar como nunca faço. Com uma oração. Lutando por você um pouco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Começando por esse pouco restrito número que está aqui dentro da igreja. Eu quero retirar deste lugar. Todo o peso que eu quero retirar de dentro da sua casa. Todo o peso. Toda a afronta. Toda a perturbação de demônios. Esse comichão maldito que fica roubando a tua paz. Essa coisa ruim que fica atordoando você uma noite inteira. Dependendo aonde nós vamos parar. Pelo poder que Deus me deu. E pela ordem que Ele me deu. Investido na autoridade do que Ele mandou fazer. Eu estou trazendo uma faxina. Passando o pente fino de luz de fogo celestial. Na tua casa. Que vai tirando todos esses parasitas. Todos esses piolhos malditos. Que formam um comichão na cabeça do povo. Eu estou libertando você. Eu estou invocando a glória de Deus sobre você. Eu estou declarando a tua vida. Uma vida estabilizada em Deus. Uma vida sólida. Sóbria em Cristo. O Senhor te revista agora. De poder. De unção. De autoridade. O poder de Deus. Venha visitar você em todos os teus caminhos. A partir de agora. Sinta o fogo. Sinta o poder. Sinta a unção. Sinta a autoridade. Sinta a faxina celestial. Entrando na tua casa. Por esse número restrito aqui. Já começa a andar o fogo neste lugar. Vai entrando no teu lar. Vai entrando esse poder. Vai entrando essa autoridade. Vai entrando esse fogo. Vai entrando a presença dos amados santos anjos. Para fazer toda a diferença na tua casa. Receba agora o auxílio de Deus. Receba agora o socorro presente. Receba agora a estabilidade. Receba o sono do justo. O sono de paz. Que refazes tuas forças. Receba sonhos proféticos. Receba saúde. E o estirpo da tua casa. Ao que eu vim de maldito. E qualquer outra doença. Eu expulso. E eu ordeno em nome de Jesus. Libertação completa. Clamo. Clamo ao céu. E invoco o precioso sangue. Vertido na cruz do calvário. Esse divino imaculado sangue. Eu invoco agora. Que vem a repousar sobre você. Esse precioso sangue. Vem a te dar vida. Saúde agora. Vem a refazer teus órgãos. Esse sangue. Vem a libertar você do pecado. Da ociosidade. Dessa coisa de. Ah, ninguém está vendo. Deixa eu me perder aqui. Esse sangue. Vem a te proteger. Vem a te rodear. Vem a te libertar. Sinta a partir de agora. A presença de Deus. Sinta o fogo que emana. Do próprio ser de Deus. Entrando no teu lar. E pondo tudo no devido lugar. Receba reforço celestial. E o rei da glória. Jesus Cristo. Seja entronizado na tua casa. Como o senhor absoluto. Dessa moradia. Suaí. Seu lar. Seja submetido. Ao reino. E ao poder de Deus. Eu te abençoo. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus. Pai. As santas consolações. Espírito Santo. A graça eterna. Do nosso senhor Jesus Cristo. Sejam com os amados. E com todo o povo que ama. Cristo na terra de hoje. Para todos sempre. Amém. Amém. Estamos liberados. Em nome de Jesus. Você já está na tua casa mesmo. Continua conectado na live. Pastor Sérgio. Já está em posição de sentido. Aqui de tropa. E agora é contigo. Pastor. Vamos para a live. Vamos para a live. Vamos para a live. Obrigado.